Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos falar sobre turismo sustentável e infância, em especial a parte que cuida da exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes. Como será que dá pra combater isso? O que a cidade de Guarulhos, em especial, está fazendo pra diminuir este problema? Este é o debate que se propõe pra hoje, recebendo aqui o vereador Guti, do Partido Verde, integrante da comissão que cuida aqui dos direitos da criança e do adolescente. Olá vereador, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço o convite, é um prazer falar com o telespectador, né, que nos assiste. E esse tema é extremamente importante, né, porque realmente temos que ter políticas efetivas de combater o turismo sexual, de combater realmente a questão da resguardar a criança, né, resguardar os direitos da criança. Isso é importante, Guarulhos até lançou um programa recentemente, né, de combate ao turismo sexual, de combate de preservação dos direitos da criança, isso é importantíssimo. E a gente tá aqui pra dar a nossa contribuição, né. E a gente vai falar sobre essa campanha que você citou aí, com a presença aqui da coordenadora de políticas públicas para mulheres, a Maria Helena Gonçalves. Olá coordenadora, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Eu é que agradeço pela oportunidade de a gente falar sobre essa campanha, porque que é uma campanha central da Coordenadoria da Mulher nesse momento, junto com a Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pra que a gente possa, juntos, né, fazer dessa campanha uma campanha que envolva o setor público como um todo, e também a população, a sociedade civil, as organizações, inclusive. Então, esse espaço é muito importante pra nós, porque é mais um dos espaços onde nós temos oportunidade de discutir esse assunto. Com certeza. E você aproveite aí, participe com a gente, mande o seu e-mail para e aqui surgiram os temas que você gostaria de ver debatidos pelo Câmara em Pauta, opine, critique, elogie, programa produzido e feito pra você, morador da cidade de Guarulhos. Bom, só pra gente tentar entender, então, senhores, onde uma coisa cruza com outra, dá pra gente dar um conceito de turismo sustentável, Guti, você que é do Partido Verde aí, que cuida dessa parte, só pra gente tentar entender se uma coisa se cruza com a outra. Turismo sustentável, ele, no meu ponto de vista e da maioria dos especialistas, é aquele turismo que você consegue fazer com que o empreendedor, o empresário consiga gerar renda e não mexer com a natureza, ou seja, preservar a nossa biodiversidade, preservar toda a nossa fauna, toda a nossa flora e, realmente, através do lúdico, através de propostas educacionais, ensinar, né, ou pra criança, ou pro adolescente, ou até mesmo pra pessoa adulta, como se preservar a natureza, né, então, hoje nós temos, Foz do Iguaçu é uma das referências no Brasil hoje de turismo sustentável, né, e na China, por exemplo, é um dos lugares mais vitados, existe uma caverna, a Caverna das Luzes Coloridas, na China, e lá, realmente, é paradisíaco, e você tá explorando de forma correta a natureza. O Partido Verde ou qualquer ambientalista não é contra a exploração da natureza, desde que ela seja feita de forma correta, né, a natureza tá pra nos servir, só que a gente não pode se servir dela, se servir desenfreadamente. Então, temos que nos servir da maneira correta, sem atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento do mundo, mas também temos que não acabar com nossas fontes, né, não acabar com a água, não acabar com a natureza, não acabar com a árvore, isso é importantíssimo. E dentro da natureza está inserido o ser humano, justamente ele também não pode ser explorado nessa questão do turismo sustentável, que aí entra, então, a relação com a exploração sexual. Marilena, não sei se você conseguiria tecnicamente diferenciar pra gente, mas eu acho importante a gente entender as diferentes coisas que podem acontecer nessa parte sexual. Dá pra diferenciar estupro de atentado, de assédio, de exploração, pra gente entender em que nível a gente tá? Bem, eu acho que todos esses crimes que você citou, né, ou pelo menos desrespeitos com o ser humano, são mais ou menos do senso comum, né, todo mundo sabe que estupro, o que significa, né, que até, pelo que eu sei, houve uma extensão do sentido de estupro, né, que hoje não se refere só à mulher, inclusive, não é? E, de qualquer maneira, é uma relação sexual não permitida, né, é feita por imposição de um dos lados, e que na nossa sociedade, que é muito machista ainda, por mais que tenha muitos homens que já se conscientizaram disso e que tem uma visão muito mais humanizada e aberta, mas ainda existem na população muitas pessoas, né, que ainda tem essa visão de que o homem pode tudo, que a vontade dele prevalece, né, então, em geral, as pessoas mais fragilizadas, tanto em relação a estupro quanto a assédio, né, assédio pode ser também feito no trabalho, pode não ter caráter exatamente de imposição sexual, né, qualquer forma de imposição, né, que deixa a pessoa intimidada, né, que deixa a pessoa sem reação, que coloque uma pessoa em condições de fragilidade diante de outra, né, então, são essas coisas que, é para discutir essas questões e tomar medidas práticas em relação a essas posturas que são desumanas, que desumanizam as pessoas, né, que interferem muito negativamente na criação, na formação das crianças, dos adolescentes, das famílias, da população em geral, né, que comprometem a nossa felicidade, né, é para isso que existem políticas públicas como as que a coordenadoria da mulher desenvolve na cidade, né, e também em muitos outros setores, não só do poder público, mas também da sociedade civil. É, na verdade, a gente fez essa pergunta, até porque a gente estava esperando a presença de um membro da Guarda Civil Municipal também, para a gente tipificar exatamente esses crimes, para a gente poder entender até que ponto a exploração sexual acontece, principalmente nesse período de Copa do Mundo, se, por exemplo, uma menina que seja maior de idade, que se prostitua dentro de um lugar de exploração sexual, ou não, mas era mais para tipificar isso mesmo. Por que que aumenta tanto o número de denúncias em tempos de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíada, Maria Helena? Na África do Sul, em 2010, foram 66% de aumento das denúncias, por exemplo. Por que que aumenta tanto? É, então, veja, ainda essa mentalidade, essa cultura machista, ela não é exclusividade do Brasil, né, ela é mundial. Nós vemos aí, em muitos países, essa situação ainda muito mais acirrada do que a gente vê aqui, né. E aqui está muito presente, embora ninguém assuma publicamente o discurso da defesa disso, mas muita gente pratica. E muita gente, inclusive, se vale dessa tendência, desse dado cultural, né, até para querer ganhar dinheiro em cima disso. Então, muitas pessoas que oferecem serviços, né, oferecem os serviços acompanhados de exploração sexual. Principalmente explorando as meninas, né, as mulheres, as crianças. Quer dizer, já são pacotes, já são esquemas, já, né. Muitas empresas, né, fazem pacotes, isso já é meio tradicional até, né, E tem muita gente de fora e de dentro do Brasil que se beneficia, que acha que tem direito de se beneficiar disso, né, ou melhor, nem sei se isso pode ser considerado benefício, mas que compram esse tipo de coisa. Compram esse tipo de coisa. A gente vê aqui, muitas vezes, tem denúncias, né, muitas vezes tem denúncias, inclusive, de gente, de personalidades, de pessoas importantes, entre aspas, aqui no Brasil, né. Recentemente mesmo, na TV, nós vimos aí gravações, assim, que diziam, ah, 12 anos, não, 12 anos é muito, eu quero uma de 10, né, homens maduros, né, com idade, adultos, né, e que tinham até compromisso e obrigação, né, de defender a população, de defender principalmente as pessoas que se encontram em situação de fragilidade, de maior fragilidade, e que usam como se fosse natural, né, como se fosse natural. Então, com certeza, nessa época em que se intensificam os pacotes de turismo, pra turista, né, até porque o número de turistas, naturalmente, aumenta muito, então, a tendência é aumentar essa, esse dado, né. É, aí já sai também apenas da exploração sexual e ainda passa a pedofilia, né, que são crimes... Pois é. São crimes terríveis. Vereador Guti, eu queria que o senhor dissesse como é que a Comissão da Criança e da Adolescente tem visto essa situação aqui de Copa do Mundo, grandes obras, as grandes obras atraem também público pra isso, a gente sabe. Como é que a Comissão tem visto isso aqui na Câmara? Bom, na verdade, eu queria primeiro parabenizar a coordenadoria, né, por ter saído na frente. Guarulhos é uma das únicas cidades não-sede aqui da Copa do Mundo que lançou um programa semelhante, isso é importantíssimo. Haja vista que Guarulhos é a maior porta de entrada da América do Sul e ainda mais agora na Copa, né, todos os olhos estão voltados pro Brasil e o Guarulhos continua sendo a maior porta de entrada, né. Todo mundo, a maioria dos estrangeiros entram por aqui e depois se dirigem às cidades-sede. Isso foi muito importante, foi muito válido, né. A coordenadoria, a nossa comissão, ela discute vários temas relacionados à proteção da criança e do adolescente, né, tanto aos conselhos tutelares, então nós estamos tentando fazer uma ação integrada, mesmo de levantamento de dados e de números, pra saber como que nós podemos ajudar. Obviamente nós não temos um, não é caráter da comissão ter um trabalho efetivo, mas sim fiscalizatório, então é nisso que a gente pode ajudar. A comissão, ela se reúne toda a terça-feira e toda a terça-feira pela parte da manhã, todas as pessoas que souberem de alguma denúncia e tiver alguma dificuldade, creio que não exista, mas de denunciar na própria cidade, né, pra coordenadoria ou pra polícia, enfim, a nossa comissão tá aberta pra receber e encaminhar devidamente. E a ideia mesmo é integrar o trabalho da comissão com o do executivo, é isso? Tem que integrar. Hoje, em qualquer setor no Brasil ou no mundo, principalmente setor público, serviço público, você tem que integrar. Se não integrar, as coisas não andam e começa uma burocracia absurda que trava um país. E principalmente nessa questão que é crucial, né, você falar de turismo sexual, você falar de exploração sexual, de estupro, são crimes bárbaros, né, e eu até, umas duas vezes eu participei de temas relacionados a isso e eu falei, o mais correto, eu consegui colocar na cabeça daquele que pratica esse ato, imagina se fosse sua irmã, imagina se fosse sua filha, imagina se fosse sua sobrinha. Então você continuaria fazendo isso? É um, eu falo que não é nem uma barbárie, é uma coisa nojenta que eu não sei como um ser humano pode passar na cabeça dele, né? querer praticar relações sexuais com uma criança. É uma coisa assim que eu, por exemplo, não consigo entender. É, a gente vai, vai daqui a pouquinho fazer um intervalo, antes quero ouvir aqui da Marilena a campanha, agora sim pra você explicar melhor, e depois, depois do intervalo a gente vai tentar entrar mais no cerne da questão, que é a questão da vulnerabilidade, né? Por que que será também que essas crianças e adolescentes e mulheres acabam tendo que se prostituir? Marilena, e a coordenadoria tá fazendo exatamente o quê? Como é a campanha? O que que a campanha tá tentando prevenir? Alertar quem? Pra quem é público-alvo? Diga lá. Então, a campanha, primeiro, ela procura se articular em todos os níveis, né? Nós temos feito reuniões em diversos setores, inclusive, com os setores que recebem mais diretamente os turistas, né? e que muitas vezes até pode ser que ocorra a oferta desse tipo de pacote, né? Então, e também no poder público e também nas organizações da sociedade civil. A campanha tem como slogan é turismo, exploração sexual, exploração sexual não é turismo, é crime. denuncie, diz que 100, diz que 180. O 100 é um telefone nacional, né? De denúncias, de exploração de crianças e adolescentes. E o 180 é de exploração contra a mulher, né? Inclusive, hoje, o 180, ele tem um aplicativo que pode ser colocado no celular e que a mulher pode, por exemplo, pondo a mão dentro da bolsa sem que ninguém perceba, ela pode acionar o 180, assim, de uma forma muito mais acessível, muito mais fácil, né? Claro que precisa ter um celular mais sofisticado também pra isso. Mas, o 180 tá disponível 24 horas por dia, todos os dias, pra denúncias contra a mulher, de exploração contra a mulher, e ele aciona os serviços que existem no local onde a pessoa tá, onde está a vítima. Então, a nossa ação é principalmente de convencimento, de argumentação, de debates. Temos alguns filmes curtos que a gente usa como estímulo, como pra iniciar a discussão, né? de uma forma mais... Mas tem um material gráfico na campanha? É, o que a gente tem são cartazes com esse logo, né? Este logo da campanha e também esses panfletos pequenos, né? Por enquanto, é isso que nós temos. Isso tem sido distribuído à população de modo geral? Tá sendo distribuído nos locais e a gente dispõe também de pequenos filmes pra abrir a discussão a respeito do assunto. Isso tá sendo feito nos diversos setores da prefeitura e tem muitas organizações da sociedade civil também que participam, até porque essa campanha, ela teve início no âmbito da rede de não violência à mulher, né? Que reúne várias organizações da sociedade civil e principalmente da prefeitura e também dos órgãos de segurança do Estado, né? Que tem representação aqui em Guarulhos como a Delegacia de Defesa da Mulher e outros. Então, essa campanha se dá dessa forma, a partir de conversas, de discussões, a Coordenadoria da Mulher tem feito, tem convidado as mulheres nos bairros onde tem as Casas da Mulher especialmente, né? Para conversar a respeito do assunto e também em outros setores da prefeitura como na saúde, que é bastante mais capilarizada, né? Nos bairros todos do que a Coordenadoria da Mulher e também a Secretaria de Assistência Social e também a Guarda, né? E quase todos os setores da prefeitura que trabalham com a população estão envolvidos nessa campanha e aí essa campanha se articulou também com uma que já vinha antes sendo desenvolvida já em anos anteriores pelo Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e era focada mais na criança e no adolescente. Então agora nós ampliamos o âmbito da campanha, né? Exploração sexual não é turismo, é crime e isso tanto quanto se trata de criança, de adolescente, de mulher, de homossexual, de todos os setores que podem ser colocados nessa situação de fragilidade e explorados por pessoas sem consciência, por pessoas desumanizadas. Ou seja, já existia uma campanha anterior e agora com a Copa do Mundo ela só se ampliou. Então lembrando pra você, canais de comunicação diz que 100 ou 180 pra denunciar se você vir aí alguma coisa nesse sentido porque é importante que exista a denúncia pra que a gente possa acionar o sistema. Sobre isso a gente vai falar no próximo bloco inclusive da questão da vulnerabilidade social. Muitas vezes é isso que leva as pessoas a praticarem esse tipo de crime. A gente faz uma pequena pausa e o Câmara em Pauta já volta. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais pra levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade que eu tava dizendo agora há pouco eu vez ou outra tô por aí no trânsito às vezes até fora de Guarulhos e aí ligo o celular pela internet sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui tem muita gente que vocês nem estão sabendo mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas às 15h para as 2h da tarde vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos o Canal da Cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos Eu estou na TV Câmara de Guarulhos Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta, de volta então, hoje falando sobre turismo sustentável e infância, em especial a parte que cuida aqui da exploração sexual, voltado principalmente aqui para a cidade de Guarulhos, recebendo hoje o vereador do Partido Verde, Guti, e também a coordenadora de políticas públicas para mulheres, Maria Helena Gonçalves. Vereador Guti, a gente explicou bem a campanha aqui no bloco anterior, explicou as medidas que estão sendo feitas na cidade, explicou que com a Copa do Mundo aumenta mesmo o número de exploração sexual, infelizmente, mas isso acontece muitas vezes porque as crianças exploradas ou adolescentes ou mulheres estão numa situação de vulnerabilidade social. é isso que precisa mudar, né, vereador? Com certeza, né? Obviamente que onde há um baixo IDH, ou seja, um índice de desenvolvimento humano, onde há precariedade, onde não há educação, onde não há discernimento, não há divulgação de informação, é óbvio que essas coisas erradas podem acontecer. Então, é culpa do Estado, mas não é uma culpa de agora, é uma culpa secular do Estado realmente conseguir mostrar e levar esse desenvolvimento humanitário para essas cidades, para o Brasil inteiro. Você sabe que saiu, acho que, essa semana, no Le Monde, que é um jornal francês bem lido, é um dos mais lidos na Europa, e ele fala dessa questão do turismo sexual e principalmente contra as crianças, né? E fala que em Fortaleza é a principal cidade hoje no Brasil que está sofrendo com o turismo sexual. E isso é vergonhoso, é vexaminoso para o Brasil, né? A gente sabe que isso sempre aconteceu, mas por que que acontece? Primeiro, pelo que você citou, essa questão de precariedade, infelizmente, de não ter um desenvolvimento adequado para todas as pessoas, todas as famílias. Então, a falta de informação e o desespero por comida, por exemplo, acaba acontecendo isso. Na verdade, né, vereador, se você conseguir atacar o cerne da questão, que é a raiz da coisa e não a consequência, né? Talvez a exploração sexual seja uma consequência do problema que é a vulnerabilidade social, né? Tem que combater o meio e não o fim, né? Tem que combater o modus operandi da coisa, né? O que está acontecendo para chegar até essa prostituição infantil, por exemplo. Então, obviamente que isso não dá para se fazer agora, no meio de uma Copa do Mundo. Isso é um trabalho educativo que demora muito tempo. Então, agora você tem que combater o fim. Até eu lembro, acho que há dois anos atrás, a Polícia Federal fez uma campanha fantástica. Eu acho que isso teria que ser muito intensificado. Por quê? A campanha dizia o seguinte, era um folheto igual a esse, assim, mas... Aí tinha uma foto de um quarto, com a cara uma cela. E aí falava, turismo sexual, sua hospedagem... Se você veio fazer turismo sexual, sua hospedagem já está garantida. Mostrando uma cela, uma prisão. E é isso que tem que mostrar. Infelizmente, o estrangeiro, ele tem noção e a percepção dele é que o país é de impunidade. Que ele vai poder fazer o que ele quiser. O que ele não faz no país dele. Ele vem aqui porque no país dele ele sabe que a polícia prende, que a polícia leva até o julgamento, a justiça julga. Aqui ele tem certeza dessa impunidade, porque, infelizmente, é o que a gente veio vendendo ao longo do tempo. E temos que combater isso. Não adianta só combater aquele cara que veio praticar. A gente tem que combater primeiro a informação, combater primeiro essas questões sociais, pra depois mostrar, meu, você vai vir aqui, vai fazer besteira, vai fazer turismo sexual? Você não volta pro seu país. Você vai ficar aqui dois anos guardadinho aqui, sofrendo as consequências da lei. Só que os caras sabem que se vir aqui, não vai acontecer nada. E fazem aqui o que não fazem no país dele. Esse é o maior problema. Tá certo. Além da vulnerabilidade, claro, que precisa ser mudada aí também com programas governamentais. Maria Helena, a denúncia ainda é o principal meio pra se combater esse tipo de crime? Com certeza. Eu acho que ninguém de nós tem direito de se omitir diante desse tipo de situação. Eu acho que todos temos obrigação. Agora, inclusive, que tem esses mecanismos pelos quais as pessoas não precisam se identificar, que podem fazer a denúncia por telefone, o DISC-100 e o DISC-180, eu acho que isso facilita muito mais. A pessoa não precisa se expor. Então, quem faz de conta que não viu é por pura omissão mesmo. E nós não temos direito de ser omissos diante de problemas tão graves que comprometem a vida das pessoas. E até, eu acho que é uma forma de todos nós nos conscientizarmos, cada um de nós se conscientizar também, de que nós vivemos numa sociedade machista também. Tem o problema da miséria, sim. Tem o problema das pessoas que são levadas, são enganadas, são levadas a esse tipo de crime. Quer dizer, são a ser vítimas desses crimes, até por falta de problema de vulnerabilidade social mesmo. Mas também tem uma série de outros aspectos. Por exemplo, muitas meninas, mocinhas ou até mulheres já adultas, que sonham com uma situação de glamour ou de algo assim, de, ah, eu sou convidada para ir para o exterior para ser atriz, para dançar num lugar importante de um outro país. Então, nós caímos muito nesse problema do tráfico de pessoas, inclusive, que em boa parte dos casos tem motivação sexual, de exploração sexual. Alguns casos são também para trabalho escravo, mas muitos casos são relacionados à exploração sexual. Então, tem uma série de dados da nossa cultura também, né, que extrapolam a simples, quer dizer, simples não, porque é complexa demais, mas apenas a condição socioeconômica das pessoas, das vítimas. Ela passa também por esses dados culturais, né, por esse sonho da visibilidade pública que a nossa sociedade de massa criou em nós, né, para a gente não ser só um número assim perdido no meio dos outros. A gente quer se destacar, né, a gente precisa se destacar. Talvez a gente precise usar roupa de marca para poder se destacar. Talvez a gente precise ser visto na telinha, né, ser vista na telinha para poder se destacar. Enfim, tudo isso que são dados da nossa cultura, né, e que fazem parte desse caldo aí da exploração, né. E principalmente, principalmente, eu diria, a visão que ainda prevalece de que algumas pessoas, principalmente do sexo masculino, têm direitos sobre os outros, sobre as outras pessoas. Podem se valer de quem está em situação mais, de maior fragilidade. Seja mulher, criança, adolescente, homossexual, enfim, pessoas que estão, que não têm dinheiro, que estão passando fome ou que têm muitas necessidades financeiras, né. Então, tem sempre um infeliz, né, tem sempre um infeliz que acha que pode se aproveitar desse tipo de situação, né. Então, eu acho que é bem complicada a situação, né, bem complexa mesmo, e ela precisa de muitas medidas que eu nem conseguiria aqui propor todas, né. Eu acho que passa muito por a gente conversar, né. Pelo menos isso, esse é o início da... É o início, é o ponto de partida. Com certeza, afinal, se há oferta, é porque há procura, né. Claro. Oferta e dá procura. Vereador Guth, a gente sabe que se acontece essa exploração com criança, dos casos que se conseguem denunciar, a criança é encaminhada também para o Conselho Tutelar aqui, né. Como é que vocês têm visto o Conselho Tutelar aqui na cidade de Guarulhos? A gente sabe que a comissão batalha muito para que se aumente o número de Conselhos Tutelares aqui, não é suficiente. Como é que você tem visto a questão dos Conselhos aqui na cidade hoje? Na verdade, os Conselheiros hoje são grandes batalhadores, né. Eles praticamente enxugam gelo. Por quê? O Conselheiro, ele não tem o poder de resolver tudo sozinho. Ele depende de uma série de instituições públicas para conseguir resolver os problemas. Então, o Conselheiro é aquele que acolhe a criança, que acolhe uma denúncia, e a partir daí ele recebe essa informação e tenta resolver da melhor forma possível. Só que foge da alçada dele a resolução. Por exemplo, num crime de exploração sexual, né, contra uma criança. Um estupro contra uma criança. Ele não tem o poder de resolver. Ele pode conversar, como a secretária falou aqui ao meu lado. Ele pode conversar, pode tentar entrar na cabeça da criança, mostrar aquilo, tentar fazer com que ela supere. Mas a questão legal, a questão de punição, tem que ser levado às delegacias. E muitas vezes, a criança, o Conselheiro, ele não tem aquelas 10 horas, 12 horas, que se espera para fazer um BO muitas vezes. Então, é o conjunto de aparelhos institucionais do Estado que realmente precisa ter um grande avanço. O Conselheiro, hoje, eu digo que é a mesma coisa que aqueles protetores também animais. Eles estão enxugando gelo, cada um na sua esfera. Porque aí não adianta também, né, vereador? A gente pede aqui para denunciar, para descalcem, descalcem o 180, e aí denuncia e não acontece nada por conta disso. Exatamente. Então, falta aparelhar um pouco melhor o Estado nessa questão. Hoje, por exemplo, Guarulhos tem quase a metade dos conselhos que precisariam ter, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, precisariam quase que dobrar para atender o número exato do ECA. Mas é complicado, o cobertor é curto, você não consegue fazer todos os setores avançarem ao mesmo tempo. Existe apenas um orçamento aqui na cidade. Então, por isso que eu sempre falo e batalho na questão de fazer ações coordenadas. Não adianta você fazer uma ação aqui, aí a coordenadoria faz uma ação ali, a comissão faz outra aqui. Não adianta. Você tem que tirar um norte, traçar alguma coisa e coordenar essas ações. Ganhar todas as batalhas, infelizmente, a gente não vai conseguir. Não somos Deus, né? Mas se você escolher uma batalha por vez, aí sim, com certeza, a gente consegue dar andamento e ir avançando, com certeza. Agora, eu queria que os dois me dessem uma opinião sobre o que eu vou perguntar agora. Coordenadora, primeiro, Maria Helena, por favor. A presidente Dilma sancionou uma lei, se não me engano, que tornou a exploração sexual infantil um crime hediondo e inafiançável. Não que já não fosse uma atrocidade, mas, pelo menos agora, tornou hediondo e inafiançável. Quem praticar vai para a cadeia, sem direito à fiança. Vocês acham que essa legislação mais dura, o vereador Gusta, que também é um legislador, contribui para que isso diminua? Só isso basta ou não? E quais foram aí os últimos avanços da legislação nesse sentido? Por favor, Maria Helena. Sim. Bem, a legislação é muito importante, né? É uma medida necessária até para guiar, para orientar aqueles que aplicam a lei, né? Aqueles que são responsáveis pela punição dos culpados. Agora, é claro que não é suficiente. Essa lei para proteger a criança é muito importante, assim como é muito importante a lei Maria da Penha, que protege a mulher, principalmente nos casos de violência doméstica, que é muito presente na vida da gente, né? Muito presente na sociedade a questão da violência doméstica. E a lei Maria da Penha explicita melhor essa questão da violência doméstica, que no passado muitas vezes era considerada defesa da honra, né? Muitos homens chegaram a matar mulher, namorada, etc. E foram absolvidos porque eles estavam defendendo a honra, né? Então, a lei Maria da Penha mudou esse significado, né? Definiu claramente como crime, abriu a porta para que a gente não aplique aquele ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Porque tem que meter a colher sim, né? E a lei assegura isso, a lei embasa isso. Agora, é claro que só a lei, em nenhum dos casos, não é suficiente. Precisa dos mecanismos que aplicam a lei estarem efetivamente azeitados, né? Veja, por exemplo, tem delegacias da mulher. Só que em Guarulhos só tem uma. E além disso, ela só funciona em horário comercial. Nos horários noturnos e de fim de semana, quando a incidência de violência doméstica é maior, esse tipo de delegacia, por exemplo, não está funcionando. Então, você vê que criou, abriu para medidas mais eficazes, mas ainda falta uma adequação muito maior, que passa por âmbitos muito maiores, né? Dos equipamentos e das ações efetivas que vão poder garantir uma efetivação da lei, né? E também passa pela conscientização das pessoas, né? Porque só a lei não põe ideias novas na cabeça das pessoas. E é impossível ter um fiscal ou um policial fiscalizando cada pessoa. Mas só para entender melhor, coordenadora, quando eu ligo 180, cai aonde? Porque você disse que aí você aciona a parte local mesmo, física, né? Para vir combater. Quando eu ligo 180, cai aonde? Então, quando liga 180, cai na delegacia da mulher, cai no centro de referência, que é a casa da... Mas então, se eu ligar depois do horário comercial aqui, eu estou lascado, é isso? Pois é, mas aí tem outros... São as delegacias comuns. Tanto que para a gente pedir informações sobre as denúncias de violência contra a mulher, a gente tem que se dirigir à delegacia seccional, porque ela é que sintetiza as informações dos nove distritos, eu acho, que existem em Guarulhos, né? E, inclusive, da delegacia da mulher, delegacia de defesa da mulher, que é um soma só que existe na cidade. Agora assim ficou melhor explicado, porque de repente a pessoa até teme em ligar depois do horário, né? Porque se eu ligar, não vai acontecer nada. E aí tem alguns plantões da guarda, tem algumas coisas, mas boa parte dos equipamentos destinados a esse atendimento, eles não funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, isso já é um problema. Antes da gente fazer mais um intervalo, então, vereador Guti, sobre a lei, quer dar algum depoimento? Com certeza é importantíssimo, né? Você precisa, o operador do direito, ele precisa ter a ferramenta adequada. E essa questão, entrar no rol dos crimes hediondos, entrar no rol daqueles crimes inafiançáveis, é importantíssimo. Agora, também, não adianta só ter lei. Você tem que ter agentes fiscalizadores na rua. Não adianta ter uma lei maravilhosa. Hoje eu digo, na questão do direito mesmo, o Brasil é um dos países que mais tem lei e tem uma das melhores leis. Na compilação de leis do Brasil, o Brasil está muito avançado nessa questão de lei. O problema é fazer valer cada uma dessas leis. Esse é o problema. Então, a gente se preocupa muito com a teoria, mas deixa de lado, muitas vezes, a prática. Então, essa lei é fantástica. E aquilo que eu comentei anteriormente é uma resposta para o mundo de que a gente vai fazer valer o direito dos nossos moradores, dos nossos residentes aqui. Vamos proteger cada cidadão. Isso é importantíssimo. Proteger a criança, proteger a mulher. Isso é muito importante. Então, entrar na lei de crimes hediondos, no rol de crimes hediondos, é fantástico. Agora, não basta por aí só sancionar uma lei e deixar a lei bonitinha lá, pregada na parede. Tem que realmente fazer valer a lei. Isso que é importante. Perfeito. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta aqui, então, para continuar esse debate interessante sobre o turismo sustentável e, claro, relacionado com a infância e a exploração sexual. A gente já volta. Só um minutinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos. O canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h para as 2h da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Camarim Pauta, de volta. Hoje falando, então, sobre turismo sustentável e infância aqui na cidade de Guarulhos, combate à exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes, recebendo o vereador Guth, do Partido Verde, PV, e também com a gente, a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Maria Helena Gonçalves. Então, a gente conseguiu fazer um plano geral, bem, acho que do que acontece aqui na cidade. Eu não sei se a senhora tem algum conhecimento de números, estatísticas da cidade, que faixa etária é mais atingida por esse problema? Coordenadora, você tem algum dado? Sim, a informação sobre exploração sexual, ela passa muito pela saúde. Até porque a coordenadoria da mulher não recebe, ou melhor, recebe, mas encaminha, passa para a saúde esse problema, e para a justiça, naturalmente. Então, os números que eu tenho vêm da saúde. A maior incidência está dos 0 aos 19 anos, porque a gente não pode esquecer... E tem número de ocorrências também? Número de ocorrências. Eu não tenho aqui, assim, de pronto, eu não tenho, mas posso providenciar depois. A saúde é que detém mais esses dados, como eu disse. Até porque casos de exploração sexual passam pelas profilaxias todas que têm que ser feitas, e a saúde que é habilitada para fazer isso. E o próprio exame, o laudo, tem que ser feito também no âmbito da saúde. Aqui em Guarulhos, esses casos são encaminhados lá para o hospital Pérola Baiton. É, eu questionei a senhora justamente que era importante a gente ter aqui a pessoa da GCM, da Guarda Civil, que pudesse dar esses dados também, falar em que locais isso acontece mais, porque tem local que acontece muito em ponto de ônibus, né? Esse tipo de coisa. É, acontece muito, acontece até dentro de casa, infelizmente, né? Todo mundo sabe que existem muitos casos de exploração sexual de criança dentro de casa, às vezes até pelo pai biológico, né? Infelizmente, existe isso, existe em escala muito maior do que a gente imagina, né? Porque essa loucura que tem na cabeça das pessoas, essa cultura idiota, esquisita, inexplicável, porque os animais não fazem isso, só nós mesmo, seres humanos, para inventar coisas tão esdrúxulas como estas. Então, e eu acho que é um índice alto, e pelo número, pelos dados que a saúde nos mostrou, a incidência maior mesmo está entre as crianças e os adolescentes. Os e as adolescentes, né? Claro, perfeito. Vereador, como é que dá para a gente tentar combater, não sei como é que você e a comissão têm visto isso, combater o aliciamento de garotas, não só dessas que estão em vulnerabilidade social, como muitas que acabam vindo do interior para cá, migram de outras cidades, de outros estados, justamente por, talvez, esse deslumbramento, como colocou aqui a coordenadora, e aí vem para São Paulo com uma visão, e aí chega aqui e acontece esse tipo de coisa. Como é que dá para combater esse aliciamento, vereador? Bom, na verdade, para combater qualquer tipo de problema social, que isso é um problema social, né? Se a gente for analisar, é um problema que mexe com a vida, que mexe com o brilho de cada ser humano, é uma coisa bastante complicada. Para combater isso, como é um problema enorme da sociedade, é só com educação mesmo, né? Isso é um trabalho a longo prazo, se você começar hoje, você vai colher resultados daqui 15, 20 anos. Obviamente que não pode se basear apenas em educação, tem que ter algumas ações paliativas também, né? E, de algum modo, também conseguir combater o fim dessa questão. Como a coordenadora Maria Helena disse, eu acho que a maioria, se você perguntar, mais de 90%, 95%, eu não sei falar precisamente em dados. Mas se você perguntar para aquela pessoa que se prostitui, que se deixa explorar, 95%, quase 100%, vai falar que não queria isso para a vida dela, vai falar que não desejava isso para a vida dela, que, infelizmente, foi o rumo que acabou acontecendo, por todas essas questões que nós debatemos aqui, questões sociais, etc. Então, muito pouco, eu acho, é a minha opinião, vai falar que foi por opção própria, né? Que, ah, eu quis, foi sempre o meu sonho da vida. É impossível você, né? Pode até existir, mas são casos mais do que isolados. Então, eu resumo tudo na questão da educação. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo, né? A última Copa, em 2010, foi na Alemanha, não é isso? Na África do Sul. Na África do Sul, não. Vamos pegar a de 2006, na Alemanha. A Copa da Alemanha. Se você pegar os índices, lá é um país totalmente desenvolvido, lá é um país que quase não falta nada. Se você pegar os números de violência sexual, se você pegar os números de exploração sexual com crianças, por exemplo, você vai ver que são ínfimos. Obviamente que o turismo sexual existiu, porque muitas pessoas de várias partes do mundo foram para lá, porque sabem que existe esse gargalo, né? Infelizmente. Mas se você pegar a própria Alemanha, os números foram ínfimos. Por quê? Porque é um país que sempre investiu em educação, sempre investiu em infraestrutura, investiu no seu cidadão, né? Baixos níveis de corrupção. Então, são questões... Não adianta a gente falar em combater o turismo sexual, a exploração sexual. Cada ação que a gente for fazer para combater isso, está combatendo uma série de coisas também. Então, se você levar infraestrutura, se você levar educação, se você dar médico de qualidade para a população, se você garantir livre acesso nos meios de transporte, se você garantir tudo, todos os meios necessários para uma vida digna, você está combatendo tudo e principalmente está combatendo também a exploração sexual. É tirar da vulnerabilidade, né? Exatamente. É o que a gente debateu. O principal de tudo, eu acho que é tudo que nós discutimos aqui quanto à questão da exploração sexual, do turismo sexual, é realmente tirar as pessoas à margem da sociedade, ou seja, tirar da vulnerabilidade, levar uma qualidade de vida razoável para cada ser humano. Marilena, hoje as denúncias, elas são ouvidas de que forma? Porque a gente sabe que às vezes a criança tem dificuldade, ou até um trauma, claro, quando passa por isso, em ter que contar a história várias vezes e tal, isso acaba causando um entrave até para que essas questões possam ser melhor apuradas. Há um meio mais fácil de se ouvir as denúncias hoje ou não? Ainda por aí. Olha, ainda tem muitos casos que não são denunciados, né? A gente, eu não tenho ideia de quantos, mas com certeza um número muito elevado de casos que não são denunciados justamente porque a vítima tem vergonha de denunciar, né? Muitas vezes a criança, a mãe tem conhecimento do que acontece com a criança, mas também não tem coragem de denunciar. Muitas vezes a mulher mesma é vítima de violência também e não tem coragem ela de denunciar a sua própria situação, né? Porque realmente é complicado expor uma coisa que é tão íntima das pessoas. Então, aí, né, eu acho que a gente teria, como a gente coloca aqui nesse panfleto, que as pessoas, ninguém de nós pode deixar passar batido fatos que a gente percebe. Percebe uma situação em que uma criança pode ser que esteja sendo aliciada. percebe uma situação em que uma mulher, você está vendo que ela está ali acuada. Você não pode deixar de denunciar. Também tem muitas situações em que a mídia expressa subliminarmente, às vezes, essa mensagem. Então, a gente não pode deixar passar batido. Tudo isso pode ser denunciado pelo Disque 100, Disque 180. Disque 100, quando se trata de criança, Disque 180. Recentemente, um anúncio foi tirado, foi retirado, que estava sendo feito via altidores, foi retirado porque as pessoas denunciaram. Era um anúncio que nitidamente mesmo, esse nem tão subliminarmente não, nitidamente ele estimulava o turismo sexual. Então, ele foi retirado por ações da sociedade civil que acionou a justiça neste caso. Então, nós não podemos deixar passar coisinhas aparentemente bonitinhas que aparecem na televisão, que aparecem em forma de outdoor, que aparecem em anúncios, de um modo geral. Às vezes, até em um pequeno panfleto, no jornal, em qualquer coisa. A gente tem que estar de olho nessas coisas, porque nem todas as mensagens são explícitas, mas, mesmo as que não são explícitas, elas não só influenciam, como também elas indicam a origem das pessoas que têm essa mentalidade e que, muito provavelmente, estão praticando esse tipo de crime. Então, por isso, a gente não pode se omitir, de jeito nenhum. Por isso, tem esses telefones que são úteis e pelos quais as pessoas não precisam se identificar. Perfeito. Bom, para a gente já encaminhar a parte final do programa, eu queria ainda, um último relato, seu coordenador, e depois uma reflexão de ambos para a gente encerrar o programa, você falou sobre tráfico de pessoas, isso achei muito importante. Alguma campanha ou programa de combate a isso, também, aqui na cidade de Guarulhos, já que temos o aeroporto aqui, então, tanto de pessoas que saem de Guarulhos para outras partes do mundo, quanto pessoas que chegam a Guarulhos, ou, então, vêm de outros estados, há algum tipo de campanha do município nesse sentido? Sim, o município tem, pela Secretaria de Assistência Social, um trabalho de acolhimento das pessoas e também de prevenção, naqueles casos que já aparecem com indícios de que seja exploração sexual, de que tipo de atitude tomar. A Prefeitura de Guarulhos, inclusive, participou, acho que até ainda participa, eu não tenho certeza se já venceu o período de vigência dessa campanha, que foi feita com sede em Gênova, na Itália, que era uma campanha internacional, envolvendo o Brasil, Espanha, Itália, e acho que mais algum país também. Então, várias medidas têm sido tomadas com relação a isso, e lá no aeroporto tem um posto humanizado que acolhe as pessoas que estão se sentindo nessa situação e que estão procurando ajuda, e também é um lugar onde se pode denunciar um caso que está por ali, que alguém acha que é suspeito, mesmo que seja suspeito, porque ali tem pessoas mais preparadas preparadas para fazer uma abordagem e, eventualmente, evitar que um crime desse se concretize, principalmente para acolher as vítimas. E toda informação nesse sentido é muito bem-vinda. Vereador Guth, já queria agradecer a participação sua aqui no Câmara em Pauta e pedir para que, nessa parte final, você tentasse fazer uma reflexão sobre como os pais, principalmente esses que às vezes veem que os filhos estão dando indícios de que podem estar sendo aliciados, podem proteger os seus filhos. E se você acha que programas de adoção ajudariam essa questão a melhorar, a diminuir um pouco? Com certeza. De novo, nós voltamos nessa questão da adoção, por exemplo, de tirar da vulnerabilidade. A gente não pode deixar só o Estado também, obviamente que a maior culpa é do Estado, mas só o Estado tentar resolver todos os problemas da humanidade. Muitas vezes você consegue resolver o problema que está do seu lado, que está na casa do seu vizinho ou que está na sua rua. Por exemplo, eu digo para as pessoas, por mais que seja doloroso, por mais que seja complexo você entender o que passa na cabeça de uma pessoa que foi explorada sexualmente, que de alguma forma aconteceu algo terrível nesse sentido na vida dela, ela pode contribuir, contribuir muito para que não aconteça mais com a vizinha dela, com o que acontece com o vizinho, com o amigo, com a amiga. Ela pode contribuir. A família pode contribuir. De que forma? Denunciando. Se você conseguir combater aquele criminoso, aquele cara que praticou um ato dessa natureza, você está tirando essa pessoa da rua que vai cometer mais 10, 15, 20 atos nesse sentido. Então, você está limando, você está limpando da sociedade. É exatamente isso. E, obviamente, que depois deve ser feito um acompanhamento até com essa pessoa para tentar ressociabilizar ela na sociedade. Mas o principal também é trabalhar a questão da cabeça dessa pessoa que sofreu um ato de exploração sexual. Então, conseguir mostrar, por exemplo, uma criança ou uma adolescente que sofreu um estupro. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico. O Estado precisa, de uma forma mais efetiva, atuar nisso. Não adianta também só tirar essas pessoas, esses malfeitores da rua. Tem que também atuar na questão daquele que foi prejudicado. Que queira ou não queira, foi também uma falha do Estado que não proveu segurança naquele horário, naquele local. Óbvio que a gente não pode aqui ser utópico e falar que o Estado tem que estar em tudo que é lugar, em toda hora, em todo minuto. A polícia tem que... Não dá. Isso é humanamente impossível. Mas dá para melhorar e melhorar bastante. Então, são... É o que eu defendo. São ações mais concretas e mais eficientes. Integrar o número de ações. Então, todos os departamentos públicos têm que se envolver com determinadas causas para que o resultado seja mais efetivo. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta mais uma vez. Eu que agradeço. Maria Helena, então, para a gente fechar também com você, essa última questão, como é que os pais podem proteger os filhos e se a adoção, para você, pode mudar alguma coisa? Então, veja, os pais, acho que são decisivos nisso. Eu acho que os pais têm que ter mesmo muito cuidado com seus filhos. Sabem que hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente complexa em que a gente tem que prestar atenção e tomar providências em relação a uma série de aspectos, não só o da sobrevivência material, não só até da educação escolar, não só... Tem muitas, muitas, muitas coisas a mais que os pais precisam prover para os seus filhos, para evitar que eles, nessa sociedade onde tem tantos malucos, tantas pessoas desumanizadas, que eles possam ter a sua vida prejudicada. Porque uma pessoa que é vitimada numa situação dessa, ela está praticamente comprometida. Às vezes chega à morte, mas mesmo que não chegue à morte, com certeza carrega sequelas dessa situação pelo resto da vida. Mesmo que tenha até um acompanhamento, é muito difícil se livrar totalmente desse tipo de situação, dos traumas causados. Então, eu acho que os pais têm que ter muito cuidado. Então, qualquer indício que o pai veja, ou a mãe veja, não pode fazer vista grossa. A gente não tem direito mais de fazer vista grossa. Nem em relação às pessoas de fora, ainda mais as pessoas que não são da nossa família. Ainda mais quando se trata da nossa própria família, dos nossos filhos. A gente tem que ficar muito atenta. Tem que ter muito cuidado com as pequenas coisas. E tem que ter muito cuidado até para não cercear totalmente a liberdade deles, para que eles possam também crescer, descobrir a vida, descobrir as coisas que estão aí disponíveis para eles descobrirem, até as que não estão. Mas tem que ficar muito atento a tudo, a pequenos gestos, a diferenças, a mudanças de comportamento dos filhos. Ficar muito de olho quando vão para a rua, saber aonde que vão, com quem vão. Então, isso é indispensável. E a adoção, para você, ajuda? Então, a adoção, é claro que muitas crianças que ficam em abrigos, se tiver gente disposta a adotar e que esteja fazendo isso por humanidade, por amor, porque às vezes acontecem também casos de adoção em que a pessoa adotada acaba virando vítima também de espancamentos e de outras formas de opressão. Mas, em geral, quem está procurando criança para adotar, em geral, é porque gostaria de doar, de se doar a mais uma pessoa, especialmente a uma criança e tal. Então, nesses casos, é claro que a adoção é muito bem-vinda e pode resolver o problema dessas crianças, que com certeza sentem uma falta muito grande desse acolhimento, dessa afetividade e as famílias, que na família a gente tem a oportunidade de ter. Vamos dar um voto de confiança ainda para o ser humano. Muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta, viu, coordenador? Eu te agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado. Portanto, este foi o Câmara em Pauta que se apresentou para hoje. Quero lembrar você que você pode acompanhar o Câmara em Pauta toda sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde, uma edição inédita para você aqui na NET, operadora de TV por assinatura, com transmissão simultânea pelo nosso site, onde você também encontra edições anteriores, não só do Câmara em Pauta, como dos outros programas que a gente transmite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra aqui, então, numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto